Você é uma pessoa, você é compositor. Componho. E pra isso você tem que dar uma buchechada na vida, que é colocar um adjúdicar, tem que saber umas palavras difíceis. Você sabe? Pouco, mas sei umas coisas. Mas vamos tentar saber qual é que você sabe? No quadro, não mete essa! Primeira palavra é prolegômenus. Prolegômenus. Quem sabe levanta a mão? Eu? Eu também. Tá, levanta primeiro. É, na verdade, um movimento de mães que querem que haja menos brincadeira com o Lego. É prolego menos. Dá uma aplicação numa frase, uma aplicação na frase. Prolumenas não autorizou. O que seria um versinho com prolegômenus? Eu gostaria tanto de um prolegômenus. E você? Como está? Jumimbeno. Entendi, não precisa rimar. Fiz em espanhol. É, beleza, beleza. Boa. Molimerno, quem sabe, por favor. Aquele ator. Cadê o Molimerno? Cadê o Molimerno? Não era aquela galã? Desculpa, eu acho que é isso, hein? Próxima palavra é rabicundo. Alô, rabicundo, tá vindo aí? Tô, cíndio com a palmarela. É. Rabicundo. Rabicundo. Rabicundo, é o rabicó indo pra um lugar bem profundo. É, a Graciane Barbosa, é como a gente chama do Graciane, é um rabicundo. Pundo. Três quilômetros pode chegar na origem. Glauberdério. Ah, esse é bom. É. O que é Glauberdério? É quando, eu vou fazer o seguinte, quando você fala pro Glauber, tipo assim, toda vez que o Glauber dá alguma coisa, você ri. Glauber, Dê, Rio. É isso. Eu concordo com tudo dela porque ele é muito boa, né? Ah, então dá só uma cançãozinha. O que seria uma canção pra Glauberdério? Olha quanta coisa acontece, esse é o mistério, mas que saudade de você, meu Glauberdério. A gente sente coisa, já escreveu na sua frente, Cláuberdério, meu parceiro, cara inteligente. Olha só, ele cometeu um adultério, foi o Magalhão, foi o Glauberdério. Cláuberdério, meu amor, olha pra você, Glauberdério, meu amor, você vai me cair. Ok, 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 obrigado. Ótimo, a próxima palavra é... Glauberdério. Oh, o Cláuberdério. Oh, o Cláuberdério. Ioi, o Cláuberdério. O Cláuberdério. São ladrões com problemas de dicção. Aí, galera, bora fustar aquela senhora? Bora fustar ela? Bora fustar. Acho que tem uma cançãozinha aí também, Bora Fustar. Bora Fustar. Ah, então é isso aqui de Abelha. É, caralho, essa canção é boa demais. Bora Fustar. Ei, 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 ei. Mas se você quiser, vamos bora fustar. Se você, ei, 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 ei. Ao encontro desse mar, vamos bora fustar. Se eu salto desse mar, vamos bora fustar. Se eu te chamo pra rodar, vamos bora fustar. Mas olha quem tá chegando. Olha quem tá chegando, é o Glauber Dério. É o Glauber Dério. Porra, é isso aí. Demais. Ótimo. Tô, tô aqui. Próxima palavra. Calabidola. O que é uma calabidola? Cala. 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 Oi. Cala lê. Calabidola. Cala lê. Cala lê. Cala lê. Cala lê. Calabidola é o dialeto do Mion. Falando cabide. Calabidola, meu irmão. Olha, mano. Cala lê. Cala lê. Cala lê. Cala lê. Calabidola, mano. Cala lê. 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 E você começou a trabalhar muito cedo. Muito. Se você puder responder durante meia hora, eu vou poder recuperar o ar. Trabalhei... Trabalhei em... Jesus. Quais foram os trabalhos que você teve mais, assim, que não valeram a pena, tirando o parafernário que eu não preciso nem explicar? Ah! Você já ficou chateado lá. Não, foi o parafernário. Bom, primeiro foi o parafernário. Sacanagem. Eu trabalhei muito tempo como Carol Bidério. Adoro. Cara, ele tem uma rabicunda gostosa, né? Rabicuda maravilhosa.